Ministro de Obras Públicas, Salvador Soares dos Respires, Atolê Hirakne, Há Fuenhalobertura, Conabá, Preparação, Execução, Orçamento, Ministério União, Batinan Rihunrua, Rua Nulu Resimida, Ia Salão, Novo Turismo, Quinta Semana, Né. Salvador explica a construção a estrada Bapakotis, Nulu Resimrua, Né, Macanesan, Husilos Palos, Watucarbau, Viqueque, Viqueque Natarbora Betano, Letefo, Atzabe, Raubá, Bobonaro, Ainaru, Zumalai, Same, Betano, Casa. No princípio, antes de você, 240, não é bem, não há preparativos, se é, ela, desenho, balu, tona, drafai, balu interno, espera que até 12 pacotes, né, né, e também implementa, e atina, né, também, a me puxei, lá, para finalizar, né, estudo, né, mas não são, e até, aí, fundos e infraestrutura. Ponte Sanulo, né, incluímos ponte, né, como é o Motulo, né, ali, o Sarlala, e incluímos a estrada, né, outro, para Tau Alcatraz. Ministério de Obras Públicas, Mons, e a ONA Engenheiro Sira, ma coloca a ONA Bahia cada município, rodejalo supervisão, ma projeto Sira, ato garante qualidade. Quando a ONA, itanea qualidade de construção, Sira, sério, maguita, halo, se boitavol, xerona, a mi fô, xai, na dinancoto, a mi recluta 50 pessoas, engenheiro, neve localizado, ia, cada município, e a Sira, mais, cada município, deve projeto localizado. Então, Sira, mais, se ral, para diariamente, se ral, a supervisão. E, tina, nem, se tivéssemos, se tivéssemos, se tivéssemos, que também fossem 100 pessoas, Sira, mais, a tua ajuda, a planeamento, não, mas, a tua, ral, a supervisão, diariamente, pra projeto Sira, nem, mas, lá, o terreno. Governante, né, até, tem, orçamento, pra projeto, irac, né, balão, se, o impréstimo. Total, orçamento, será restado, tina, rio, rua, nulo, resigida, do Ministério das Obras Públicas, o montante, toco, rua, liu. Cidade de Fátima Ferdi Soares, ZMN.